Oi gente, eu sou o Matarazzo, integrante do Trio Federal, mais uma vez agora eu estou em Conceição das Alagoas, cidade linda, maravilhosa, e eu estou aqui para fazer mais um programa, um nada, é um monte de gravações que nós vamos fazer aqui hoje. E eu estou aqui agora dessa feita com o presidente do clube, Arco-Íris, aqui de Conceição das Alagoas, ô Eric, tudo bem com você meu querido? Opa, tudo bem? Desde já, primeiramente agradecer a Deus e ao senhor aí pela presença e a parceria, que se Deus quiser, a primeira de muitas aí que virão. Com certeza, com certeza. Ô Eric, eu tive aqui há muito tempo com o Zé Lito, da dupla Zé Lito e Slomar, para poder a gente negociar, para poder fazer a gravação aqui no dia de hoje. Naquela oportunidade, aos 45 dias atrás, a gente deixou tudo organizado para que hoje realizássemos esse trabalho da gravação nossa aqui hoje. Agora, hoje nós viemos aqui para fazer o trabalho, né? E você é uma pessoa muito ocupada, eu sei que você trabalha demais da corda, você tem os seus afazeres do clube e ainda presta serviço para uma empresa, né? Então, eu tenho que te agradecer, tenho que te agradecer por você e o César nos atender tão bem como vocês nos atenderam. No dia que a gente esteve aqui, eu e o Zé Lito, o César, só ele estava aqui, você não estava, você estava numa empresa que você trabalha. Mas o César nos atendeu muito bem aqui e ficou de hoje a gente continuar esse trabalho e hoje nós viemos aqui para realizar. Eu te agradeço, Eric. Não, você não vai embora, não. Fica tranquilo aí, vai ter muita coisa aí, calma aí. Eu vou fazer o seguinte, tem um povo aí que gosta de cantar, rapaz. Eu vou trazer um vídeo do pessoal. Esse povo é um moço. Rapaz, se eu te contar de onde que é esse cara? Você não sabe, mas eu vou te falar. Você ficou me olhando assim e eu vou te contar de onde que ele é. Ele é lá de Gurupi. Rafael Barbosa, canta aí, garoto. Gosto de embrenhar no mato, nadar no riacho de águas cristalinas. Gosto de um cavalo esperto, galopar sem rumo pelas campinas. Gosto da lida na terra, o cheiro de relva, coisa assim. Gosto do sol imponente, impondo a madrugada, me trazendo o dia. A passarada enrevoada, fazendo algazarra, só alegria. De manhã, café quentinho, com pão de queijo, coisa assim. Isso faz bem pra mim. Isso faz bem pra mim. Faz bem pra mim, viola, canção. Rede de armada, morena do lado, lua do sertão. Faz bem pra mim, é o que eu sempre quis. Vivo onde eu gosto, fazendo o que eu quero, sou muito feliz. Gosto da companheirada, bem animada, no mutirão. Um cheiro de alho fritando, num fogão caipira, que trem mais bom. Galinha, gueroba, cachaça, pescar no riacho, coisa assim. Isso faz bem pra mim. Isso faz bem pra mim. Visto minha roupa nova e vou à capela, pedi proteção. Agradecer pelo sol e a chuva, pela paz do meu sertão. Pedir a Deus muita saúde, vida farta, coisa assim. Isso faz bem pra mim. Isso faz bem pra mim. Faz bem pra mim, viola, canção. Rede de armada, morena do lado, lua do sertão. Faz bem pra mim, é o que eu sempre quis. Vivo onde eu gosto, fazendo o que eu quero, sou muito feliz. Olá, aqui é o Matarazzo. E esta é a empresa Rolete Transportes. Há 15 anos, a Rolete transporta passageiros de Uberlândia a São Paulo, segunda, quarta e sexta, ida e volta. O coração da mulher, é mesmo um campo mitrado. Para caminhar por ele, precisa muito cuidado. O cara canta bem, você viu o tanque que ele canta bem? O cara roda, é pauleira mesmo. O Rafael é uma pessoa maravilhosa. O Rafael Barbosa hoje, ô Eric, ele tá em, quer ver? Um, dois, acho que quatro ou cinco DVD do Silvaneta Batarazza do Trio Federal. O menino é um grande artista, ele é desse tamanho, mas canta muito, sabe? Ele mora em Gurupi, no estado de Tocantins. E cantou agora pra nós, na abertura do programa aqui. Ô Eric, fala algum recado pro seu sócio, pro pessoal que trabalha, que vem aqui, que tá sempre com você. Pode falar, dá o recado aí. Eu sou uma pessoa, né, que eu sou muito grata aos nossos colaboradores, aos nossos sócios e a todas as parcerias que aparecem aí, né? Quando a gente iniciou essa gestão, iniciamos aí com o propósito de alavancar mais o clube, né? Porque eu tenho uma história, a minha mãe trabalhou aqui em 1985. Então, na qual a situação da gente era bem humilde, né? Porque somos dez irmãos. Nossa, dez! E a situação era bem humilde, na qual... Em 85. Em 85. E vou te contar uma história aí, vou te interromper. Em 85, eu mais o Silvaneta gravou o primeiro LP. LP, disco desse tamanho. Em 85, nós gravamos o primeiro LP. Segue lá com o seu raciocínio. E em 87, eu vinha nascer. E como não tinha dinheiro pra comprar um carrinho, um berço, alguma coisa, eu ficava num caixote na beira da piscina. E a minha mãe seguiu, trabalhou aí por mais dois anos. Depois não conseguiu mais trabalhar, né? Por causa daquele monte de filho e cuida. Então, eu já cresci com esse propósito, né? Escutando isso da minha mãe. E agora, o ano passado, veio a oportunidade. Eu me candidatei. Ganhei na... Pra ser presidente aqui. Pra ser presidente. Sim. Eu, juntamente com o Roberto César e toda a nossa diretoria, né? Sim. O César, eu falo que é um irmão que eu ganhei, né? Pra vida. E hoje a gente segue uma gestão séria, honesta, onde a gente faz uma reunião. Todo mês mostrando os balancetes, gastos, todos os custos que tem no clube. E mais uma vez, Matarazzo, quero agradecer você pela presença. E o que eu puder fazer pra te ajudar aí, qualquer coisa, o clube tá de portas abertas. Deixa eu te interromper um pouquinho, mas tem gente querendo cantar. Vamos trazer mais um artista aí? Eu vou trazer dessa feita, Marcelo, eu vou trazer Ney e Nando cantando agora nesse vídeo. Nesse vídeo é com você, Ney e Nando. O velho estradeiro segue pela madrugada querendo voar. A estrada é longa, o tempo é curto, mas se bate o sono, tenho que parar. Em casa alguém me espera, quase viro fera de saudade sua. Imagino ela de sentinela, na mesma janela, olhando pra rua. A carreta carregada, sempre acelerada, também quer chegar. Parece que ela tá vendo que eu estou morrendo, doido pra te amar. As vezes paro, na beira da estrada, olhando a lua, na madrugada. Eu sou desse jeito, a falta bela, rasga meu peito. O velho estradeiro segue pela madrugada querendo voar. A estrada é longa, o tempo é curto, mas se bate o sono, tenho que parar. Em casa alguém me espera, quase viro fera de saudade sua. Imagino ela de sentinela, na mesma janela, olhando pra rua. A carreta carregada, a carreta carregada, sempre acelerada, também quer chegar. Parece que ela tá vendo que eu estou morrendo, doido pra te amar. As vezes paro, na beira da estrada, onde ando a lua, na madrugada. Calbói do volante, eu sou desse jeito. As vezes paro, na beira da estrada, olhando a lua, na madrugada. Calbói do volante, eu sou desse jeito. Calbói do volante, eu sou desse jeito. A falta bela, rasga meu peito. Calbói do volante, eu sou desse jeito. normal isso aí é a pauta do programa deste que eu tenho fazendo e não foge daqui não se nós fugir daqui desse rumo aqui aquele homem lá vai brincar com nós agora mesmo pode continuar aí na sua e o seu o seu parecer dando a explicação que vocês faz todo mês faz a reunião apresentando as despesas que o gasto vou falar e em breve agora nem a construção de um campo sintético e vai agregar bastante aí para a sociedade e para a cidade também né já está em construção ali atrás do clube ali e é um campo 25 por 40 que sintética maior de conceição vai ser a a menina lá sua secretária ela até medir tinha me dito que vai ter o campo sintético que você está fazendo um alto investimento aqui isso aí é muito importante para a cidade o que vocês estão fazendo ela me contou isso aí eu tô sabendo já disse aí então não é fácil quando a pessoa assuma uma gestão de um compromisso para fazer as coisas a pessoa tem que saber ter responsabilidade para ela fazer certinho e você está no caminho certo mostrando para a cidade o que vocês têm potencial e fazendo coisa linda para a cidade pode eu quero te agradecer como é a pessoa quiser que conhecer o clube pode falar do clube aqui pode ficar pode ver quem quiser conhecer o clube arcoíris aí né pessoal aqui às vezes tem uns que vêm de outras cidades a gente faz até uma cortesia né pessoa vem de outra cidade ela tem a cortesia para conhecer o clube usufruir aí tem piscina tobogã vou falar piscina tobogã tem um bar aí né em nova direção aí o bar vai ser um bar lanchonete é uma coisa muito boa então quem quiser vir em conceição aí procura aí o clube arco-íris aí o eric eu quero te agradecer e quero pedir desculpa por é para todo mundo que tá assistindo esse programa dessa vez agora o que o matarazzo estava como é parecendo boyzinho com chiclete na boca não tirou chiclete desculpa aí viu gente desculpa aí e o rapaz lá deixou passar né eu e eu tô aqui conversando com você e com chiclete na boca mas antes você embora eu vou trazer mais um artista para cantar eu vou trazer um pessoal aí que é muito fã da gente é eu gosto mais desse povo trio federal Amar você provocar o seu sorriso atender o seu pedido é tomar a sua dor amar você é dividir sua vontade te trazer felicidade te oferecer amor posso dizer que é por essas e outras nem que eu vivi em dez eu vou te fazer feliz Eu que jurei realizar os seus sonhos me encaixar nos seus planos é isso que eu sempre quis Eu te prometo se eu tiver que escolher um de nós ganhar o céu mil vezes escolho você Eu te prometo se eu te prometo se eu tiver que escolher um de nós ganhar o céu mil vezes escolho você Eu te prometo se eu tiver que escolher um de nós ganhar o céu mil vezes escolho você Eu te prometo e juro pela luz do dia vou dedicar minha vida só pra cuidar de você Amar você provocar o seu sorriso atender o seu pedido é tomar a É tomar a sua dor amar você é dividir sua vontade te trazer felicidade te oferecer amor Posso dizer que é por essas e outras nem que eu vivi em dez eu vou te fazer feliz Eu te jurei realizar os seus sonhos me encaixar nos seus planos é isso que eu sempre quis Eu te prometo se eu tiver que escolher um de nós ganhar o céu mil vezes escolho você Eu te prometo e juro pela luz do dia vou dedicar minha vida só pra cuidar de você Eu te prometo se eu tiver que escolher um de nós ganhar o céu mil vezes escolho você Eu te prometo e juro pela luz do dia vou dedicar minha vida só pra cuidar de você Olá, aqui é o Matarazzo e esta é a empresa Rolete Transportes Há 15 anos a Rolete Transporta Passageiros de Uberlândia a São Paulo segunda, quarta e sexta ida e volta O coração da mulher é mesmo um campo minado Para caminhar por ele precisa muito cuidado Ô Eric, obrigado você, que Deus te abençoe sempre, vai lá dar o suporte pra sua mãe E eu tô aqui, vou dar continuidade agora no trabalho nosso Nós prometemos que iríamos gravar e vamos gravar sim Todos os programas que nós projetamos de gravar aqui, nós vamos gravar Outro dia a gente veio fazer um trabalho aqui, trazer um show, trazer outro negócio O Marcelo tá doidinho pra dançar rapaz, o Marcelo é o diretor de gravação Ele falou, rapaz aqui é bom demais pra dançar né Aí a esposa dele tá aqui, essa aqui é a esposa dele, só que ele faz o que ela manda Mas eu te agradeço você ter dado um tempinho aqui de falar comigo Dá um abraço no César e eu quero dizer o seguinte A gente não pode deixar de fazer o que a gente pode fazer pelas pessoas Quanto mais você fizer, você tá ajudando Uma história muito bonita sua, a sua mãe lá em 85 trabalhou aqui E hoje você vir ser o presidente do clube Que Deus te abençoe sempre E eu vou fazer o seguinte Eu tenho mais um pessoal aí que eu vou pôr eles pra cantar É, os povos gostam de cantar demais E eu gosto que eles cantem porque amplia o programa Fica muito bonito, fica chique e macanizado Chique e bacanizado Canta Neynando mais uma vez E eu vou ficando por aqui, até a próxima Quatro horas da manhã, meu amor, desculpe Tô te ligando essa hora, não se preocupe É só mais uma dor doída, outra recaída que me aconteceu Eu já sei que não mereço, mas eu não esqueço desse beijo seu Já tô com o carro aqui de fora, tô saindo agora Daqui uns dez minutos vou estar na sua porta Eu juro, tô envergonhado e até desapontado com meu coração E diz que quer te ver pra não morrer de solidão Desculpe Desculpe, sei que é muito tarde para te ligar Sei que não é hora de te procurar Desculpe, sem você não posso mais viver Desculpe por não esperar o dia amanhecer Por não ter conseguido ficar sem você Pede o seu coração pra não me esquecer Já tô com o carro aqui de fora, tô saindo agora Daqui uns dez minutos vou estar na sua porta Eu juro, tô envergonhado e até desapontado com meu coração E diz que quer te ver pra não morrer de solidão Desculpe, sei que é muito tarde para te ligar Sei que não é hora de te procurar Desculpe, sem você não posso mais viver Desculpe por não esperar o dia amanhecer Desculpe por não esperar o dia amanhecer Por não ter conseguido ficar sem você Pede o seu coração pra não me esquecer 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 Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti